É pra balançar Hoje eu caio na zoeira Hoje é sexta-feira Vou dançar forró Eu vou chamar uma morena Se não tiver pena, se não tiver dó Eu quero dançar agarradinho Te dar um beijinho se você quiser Só não pode dizer não Tem muito gavião pegando no teu pé Só não pode dizer não Tem muito gavião pegando no seu pé Esse forró é bom demais Tem muitas gatinhas esperando nós Só quem não dança Porque não quer Deixa pra mim Tá sobrando mulher É meu filho Se não quer Deixa pra mim É pra balançar Hoje eu caio na zoeira Hoje é sexta-feira Vou dançar forró Eu vou chamar uma morena Se não tiver pena, se não tiver dó Eu quero dançar agarradinho Te dar um beijinho se você quiser Só não pode dizer não Tem muito gavião pegando no teu pé Só não pode dizer não Tem muito gavião pegando no seu pé Esse forró é bom demais Tem muitas gatinhas esperando nós Só quem não dança Porque não quer Deixa pra mim Tá sobrando mulher 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 Tá sobrando mulher Ricardo Lopes É pra balançar É pra balançar Balançar É meu filho Deixa pra mim viu Já 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri